Olá a todos e sejam muito bem-vindos a mais um novo vídeo. Hoje vamos ter aqui assim um vlogzito, vou fazer um what I eat in a day, ou seja, vou vos mostrar o que é que eu como durante um dia. Todos os dias são diferentes, não como todos os dias as mesmas coisas, obviamente, mas vou-vos mostrar o que é que tenho comido ultimamente. Desde que voltei para o ginásio tenho tentado melhorar assim a minha alimentação, então estou mesmo contente porque sinto que estou a comer bem, estou a comer mais, estou a comer melhor, então sinto-me muito bem por causa disso. E pronto, basicamente no dia de hoje vocês vão estar a acompanhar o meu dia de forma a verem o que é que eu costumo comer. As pessoas pensam um bocado que por eu ser magrinha não como nada ou que só como tipo o almoço e o jantar e está feito, vocês neste vídeo vão perceber que não, eu como e bastante. E pronto, é isso. Uma coisa que eu já tenho assim o hábito de fazer logo mal a corde é beber um copinho de água, só que mais recentemente tenho feito uma coisa que é beber um copinho de água com uma rodelazinha de limão. Então vamos cortar uma rodela de limão e beber o nosso copinho de água. Pronto, normalmente até bebo um copo de água mesmo mal logo a corde, mas como eu já estou assim um bocadinho atrasada para ir para a faculdade, bebi assim o copo de água assim mais em cima do pequeno almoço. E o que eu costumo fazer para o pequeno almoço, assim, difere todos os dias, obviamente. Há dias em que como torradas, há dias que como torrada com banana. Mas o que eu tenho feito mais ultimamente é uma coisa que, eu nem sei o nome, basicamente eu só vos vou mostrar. Então vamos cortar aqui de uma tigela, iogurtes naturais, eu tenho comprado estes aqui, flocos de aveia, banana, que por acaso já está a ficar assim um bocado pintada, eu por acaso gosto mais da fruta verde mesmo, não gosto de quando começa a ficar madura. Mas pronto, está aqui, vamos comer-me. E depois podemos pôr um molho, quisermos por exemplo, manteiga de amendoim ou assim, mas hoje até vou pôr assim um bocadinho de chocolate, só assim um fiozinho e é basicamente isto. Pronto, malta, entretanto já estou pronta e vou agora sair, vou para a faculdade e normalmente o que eu costumo comer na faculdade é mais ou menos tipo às 10h30, é o lanche, por acaso quando é tipo de manhã, diz-se lanche à mesma? Ok, não sei, mas pronto, normalmente o que eu como tipo no lanche da manhã é uma lancheira e um com palo de manga. E agora que eu estou a reparar, está a chover. Agora que eu vou sair de casa. Boa! Até já! Então malta, cheguei há bocadinho da faculdade e fui trocada a roupa por este top só para estar mais confortável e digamos que adormeci no sofá, estou cheia de marcas, mas pronto, eu cheguei, aterrei logo, porque já, ando super cansada, este mês vai ser péssimo, mas pronto, é o último mês de faculdade. Então malta, entretanto, até o cabelo e estou aqui na minha secretária porque agora é quase uma da tarde e é hora de almoço e eu vou almoçar e hoje vou almoçar aqui no meu quarto porque tenho mil coisas da faculdade para fazer, então vou almoçar aqui sozinha no meu quarto enquanto faço as coisas e vou comer uma coisa que eu tenho comido muitas vezes, muitas, tipo dia sim, dia sim quase ou dia sim, dia não, eu estou sempre a comer estas saladas. Então eu tenho comprado muito estas saladas, pronto, vocês de certeza que já viram isto nos supermercados e esta é a minha favorita que é a de frango e queijo e eu vou-vos mostrar o que é que isto traz, eu estou sempre a comer isto, ao contrário do que pareça, isto assim, claro que é saudável, mas isto tem assim imensas calorias e tudo, portanto, e há, mas não faz mal porque eu até preciso de ingerir calorias. Então, a salada em si traz alface, agrião, que by the way, eu não gosto, por acaso até costumo tirar, imagina, se estiver a comer sopa de agrião assim, eu como, mas o agrião assim em si, tipo, não é uma coisa que assim que eu adoro, é assim, se tiver de comer como, mas não adoro, depois traz este molho, que é assim tipo agridoce, não sei muito bem, um talher, pronto, eu nunca uso este talher de plástico, tomatinhos pequeninos que eu adoro, a cenoura e pronto, alface, como eu já tinha dito, depois a parte de cima que é para misturar, traz tostinhas pequeninas, o frango e o queijo e pronto, depois é só misturar tudo, pôr o molhinho e comer e pronto, eu estou obcecada a comer salada e há, o Ivo diz que eu agora só como isto, não vos sei explicar, eu adoro isto, principalmente para estes dias em que a vida está a uma correria e que nem se tem muito tempo a cozinhar, para mim isto é excelente, por exemplo que é super bom, também há outras saladas com massa e assim, mas estas eu por acaso não ligo muito, o que eu gosto mais é estas assim e pronto, vou comer enquanto faço coisas da faculdade, porque isto está caótico, sinceramente até fiquei assim um bocado mal-demorada depois de ter acordado, não sei porquê, não sei se foi de dormir e depois acordar ou, não sei, acho que todas as coisas que tenho para fazer da faculdade estão-me a deixar assim um bocado estressada, então pronto, estou assim um bocado, sabem, então pronto, vou comer e daqui a pouquinho também já fico melhor porque vou ao ginásio e já vou descarregar tudo e é isso. Já estou assim vestidita para ir para o ginásio, hoje pus assim este top e pus estas calças que eu já não vesti há séculos, mas elas são assim mais levezinhas, hoje não quero treinar de calções como está assim chuva, o tempo está assim um bocado estranho, então pronto, estou assim e agora vamos ver o que eu como antes do ginásio. Então, o que eu como sempre antes do ginásio é uma destas barritas energéticas e pronto, hoje vou comer esta, às vezes também como uma peça de fruta, mas hoje vou só comer isto. Pronto, estou aqui assim a comer a minha barrita, assim, o sabor em si não é incrível, mas pronto, meu pai aconselhou-me estas e não é que eu sinta que faça assim alguma diferença, mas pronto, tenho comido estas, mas vou experimentar outras novas e pronto, conforme for experimentando, vou vos dando o meu feedback até depois nos fitness vlogs e pronto, fiquei um bocadinho já vou a sair. Então malta, cheguei agora do ginásio, estou completamente cansada e ainda fui às compras e agora vou lanchar, portanto, vamos ver o que é que eu vou lanchar hoje. Hoje estou aqui com os ângulos, ninguém fica bem assim, mas ninguém quer saber. Para o lanche vou comer baguete e vou comer isto aqui, que é um queijo. É como se fosse tipo de filadélfia, sabem, nós temos encontrado isto e por acaso é mesmo bem bom, mas isto é queijo fresco. E depois vou comer um abacatezinho, que eu adoro abacate, mas este parece que não está assim um bocadinho duro, mas vamos lá ver. Para acompanhar o pãozinho com queijo fresco vou beber um iogurte líquido de morango e banana. Então malta, são 8 da noite, normalmente nós fazemos o jantar assim mais ou menos desta hora, às 8, 7 e qualquer coisa, para mais ou menos às 8 e meia nós estarmos a comer. E pronto, lá está, como vos disse, todos os dias são diferentes, mas vou-vos mostrar mais ou menos o que é que nós costumamos fazer. Então, olhem, hoje vou fazer esta massinha que é a fusilli e é aquelas que têm várias cores, sabem? Pronto, são assim aquelas. Depois vamos fazer coxas de frango, depois com a massa vou juntar estas natas com cogumelos, eu adoro juntar estas natas na massa, assim acho que fica mesmo bom. E depois, pronto, para além dos cogumelos comprei estes aqui também, que nós costumamos fritar depois de fazer a carne e assim fica mesmo bom. E pronto, depois também queria trazer brócolos, porque nós gostamos bem de comer tipo brócolos, cogumelos e assim, só que quando lá cheguei já não havia, portanto hoje não vais poder comer brócolos. Vou cozinhar. São 11h da noite e agora, antes de ir para a cama, vou fazer um cappuccino. Este aqui é cappuccino de caramelo, é muito bom. Vou fazer dois pães de leite com queijo e outro com queijo fresco. E pronto. E pronto, malta. Olhem, foi este vídeo hoje. Espero que tenham gostado. Espero que também estejam a gostar destes vlogos que têm trazido, que são assim mais temáticos. Eu gosto de fazer estes vlogos temáticos, mas ao mesmo tempo também gosto de gravar assim no dia a dia, as coisas que vou fazendo. Mas pronto, como hoje o tempo estava assim um bocadinho estranho, não dá assim grande vontade de estar a gravar-me e também não me fiz assim grande coisa. Estou bastante orgulhosa de mim, porque já não estou a comer porcarias tão constantemente como comia antes, tenho conseguido educar-me melhor a nível de alimentação. Acho que às vezes também é tudo uma questão de hábito e de disciplina e isso tem um sentido muito melhor. E se vocês gostarem, vou certamente voltar a trazer mais vídeos destes. Também quero melhorar assim a nível de refeições, de coisas que, pronto, para aprender a cozinhar outras coisas diferentes. Portanto, se vocês gostarem, eu vou voltar a trazer. Um beijinho e até ao próximo vídeo. Tchau!